O pesadelo vai começar É horrível, horrível, horrível No café da manhã Quando eu te pedi, Teo Ai, Flora, eu não queria conversar agora, eu queria continuar trabalhando Você comeria algum dos dois inteiros? Não E na hora do almoço Dividam a praça da equipe vermelha A pressão Tá muito borrachuda Duas aqui eu não quero É um teste para a emoção Bom, se é difícil pra mim, eu imagino como deve ser difícil pra vocês também Hell's Kitchen Neste sábado, nove e meia da noite No SBT No SBT